oi pessoal tudo bem com vocês vou mostrar pra vocês eu colhendo meus tomates faz um tempinho já que eu não compro né eu tô produzindo aqui na minha hortinha eu quero apresentar pra vocês eu vou fazer a colheita deles hoje novamente ó aqui ó eu apodei o meu pé de fibreira e tô deixando pra virar aquele adubo orgânico que a gente gosta de usar né olha que lindo pessoal sem nenhum tipo de veneno só adubo vegetal tá muito lindo tá muito lindo tá muito lindo tá muito lindo tudo naturalzinho ó não tem nenhum bichinho nem um furinho vizinho tá muito lindo ó aproxima bem aqui ó a câmera pra gente poder mostrar bonitinho ó que lindo você quer vim por aqui deixa eu mostrar aqui esse lado aqui meus pezinhos de pimenta logo vou mudar eles olha que coisa mais linda tudo naturalzinho esse já vou deixar mais um pouquinho tá então é isso pessoal então pessoal ó vou mostrar pra vocês agora tudo que eu colhi hoje ó que lindo né aqui tá mais um pouco que eu fiz a colheita ontem tudo que eu mesmo produzo aqui em casa adoro é muito bom e é muito bom e é muito importante a gente com cada vez consumir mais alimentos saudáveis né então fio eu vou deixar a dica pra vocês também quem gostar de ter uma hortinha em casa invista porque é maravilhoso é muito satisfatório a gente colher e plantar aqui ó aqui ó pra vocês ver e se vocês gostou deixa o joinha aí se inscreve no canal e até a próxima se Deus quiser né então o ou